Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Guilherme, então, para que data mudou a data do dia do desafio? Isso, o dia do desafio foi transferido para o dia 27 de junho, em função de toda essa situação que se encontra agora no nosso país. Então, a partir de semana que vem, nós já estaremos divulgando as novas atividades. Inclusive, o dia 27 será um dia de atividades de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, vai ter em torno disso aí uma atividade diferenciada. E é uma orientação internacional, porque o dia do desafio tem esse âmbito internacional. Então, a gente estará passando em seguida as novas informações. Qualquer pessoa pode participar? Como é que funciona? Sim, o dia do desafio é aberto ao público. Aqui, através da Secretaria de Turismo, a gente tem feito os convites para as classes e para as entidades e empresas. Mas, na verdade, ele é voluntário. Então, todos que participarem e puderem mandar para nós aqui na Secretaria as atividades que estão realizando, elas serão amplamente divulgadas e passadas para o SESC, que é o administrador aqui no Brasil do dia do desafio. Já há três anos, a gente não compete com outra cidade e sim com a nossa própria meta do ano anterior. Então, o nosso objetivo é que, a cada ano que passe, a gente aumente mais o número de participantes e cada vez mais a adesão do público do município. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho